Bom dia a você que acompanha a programação da NBR. Voltamos a falar do Hospital Albert Einstein no bairro do Morumbi, zona sul da cidade de São Paulo, onde o presidente Jair Bolsonaro permanece internado depois de se submeter a uma cirurgia para retirada da bolsa de colostomia. De acordo com o último boletim médico, os médicos aqui do Hospital Albert Einstein realizaram a operação que durou cerca de sete horas na manhã de ontem. Eles uniram os intestinos grosso e delgado e fizeram também a retirada de muitas aderências decorrentes das duas últimas cirurgias, as quais o presidente se submeteu. Ele permanece na UTI ao longo de todo o dia de hoje em estado clínico estável, consciente e sem dor. O presidente também recebe medicamentos para impedir infecções e trombose venosa aguda. Amanhã ele deve voltar para o quarto, onde passará a despachar com ministros e também com auxiliares mais próximos. O Palácio do Planalto instalou um gabinete provisório ao lado do quarto, onde ele ficará internado. Ontem, o porta-voz da presidência da República, Otávio Rego Barros, falou a respeito do estado de saúde do presidente Bolsonaro e também a respeito de algumas medidas que foram tomadas para remediar a situação em Brumadinho, onde uma barragem da empresa Vale do Rio Doce se rompeu durante o último fim de semana. Bolsonaro participou dessas decisões instaladas por esse gabinete ainda aqui no hospital e deu aval para todas essas medidas. Vamos ouvir a fala do general Otávio Rego Barros, porta-voz da presidência da República. Entre as ações já implementadas pelo governo federal, desde a última sexta-feira, dia 25, destacamos envio de profissionais de vigilância em saúde para as ações de apoio à gestão da emergência e a vigilância da qualidade da água para consumo humano. Então, referente à área da saúde, Ministério da Saúde. Monitoramento da interrupção da captação de água para partes da região metropolitana da cidade de Belo Horizonte, para que o abastecimento não seja comprometido. Antecipação do pagamento do Bolsa Família para os beneficiários da cidade de Brumadinho, Ministério da Cidadania. Fornecimento de equipe para apoiar profissionais em Brumadinho que trabalham abrigando pessoas desalojadas e cadastrando famílias afetadas. Fornecimento de atendimento psicossocial aos atingidos pela tragédia, uma ação do Ministério da Cidadania. Identificação de danos em áreas produtivas, reservatórios e outras estruturas por meio de sistema de gerenciamento, em parceria com o Mapa, Segov. Monitoramento das redes de telecomunicações que foram afetadas parcialmente e estão funcionando com geradores. Ministério da Comunicação. Acompanhamento técnico da equipe israelense em Brumadinho, Casa Civil, GSI, MRE e Ministério da Defesa. Atuação, perdão, autuação da mineradora Vale no valor de 250 milhões de reais pelo Ministério do Meio Ambiente e IBAMA. E a equipe médica do Hospital Albert Einstein acaba de divulgar mais um boletim. Diz a nota, São Paulo, 29 de janeiro de 2019. O excelentíssimo presidente da República, Jair Bolsonaro, apresenta boa evolução clínica cirúrgica após procedimento de reconstrução do trânsito intestinal e extensa lise de aderências, realizado nesta segunda-feira. Após o procedimento, que teve duração de sete horas, ele está internado na unidade de terapia intensiva, UTI, e não apresentou sangramentos ou qualquer outra complicação. Permanece afebril, ou seja, sem febre e sem disfunções orgânicas. Mantém-se em jejum oral, recebendo analgésicos para controle de dor, hidratação endovenosa e medidas de prevenção de trombose venosa. A reintrodução da alimentação por via oral será avaliada diariamente e ocorrerá de forma paulatina e no momento oportuno. Por ordem médica, o paciente segue com visitas suspensas. Assinam a nota, Dr. Antônio Luiz Macedo, cirurgião, Dr. Leandro Echenique, clínico e cardiologista e Dr. Miguel Senderoglo, que é o diretor superintendente do Hospital Israelita, Albert Einstein. Ontem, pelas redes sociais, Jair Bolsonaro publicou três símbolos, conhecidos como emojis em seus perfis. Uma bandeira do Brasil, um sinal de positivo e duas mãos unidas em sinal de agradecimento. Vamos agora falar com a repórter Luana Karen, que está em Brumadinho, Minas Gerais, e tem mais informações a respeito do rompimento da barragem de Brumadinho. Luana. Olá, Ricardo. Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TVNBR. Neste quinto dia de buscas pelas vítimas do rompimento da barragem do Feijão, aqui em Brumadinho, os trabalhos se iniciaram às seis horas da manhã. Até o momento, estão confirmados 65 mortos, 31 corpos identificados e 279 desaparecidos. Segundo o Corpo de Bombeiros, as buscas hoje vão se concentrar no local onde eles acreditam, tenham e tenham ido parar o refeitório dos funcionários da Vale e onde estava a maior parte dos desaparecidos. As buscas contam com 120 bombeiros militares, bombeiros de Minas Gerais e 160 enviados de São Paulo, Rio de Janeiro, Alagoas, Espírito Santo e Goiás. De acordo com a Polícia Militar, 250 policiais estão trabalhando aqui em Brumadinho, reforçando o patrulhamento, principalmente na área rural, onde casas tiveram de ser abandonadas pelos moradores. Há também 33 militares da Força Aérea Brasileira e 60 do Exército, além de 132 militares de Israel. E ontem a novidade aqui foi justamente a chegada desses militares de Israel. Vamos ver na reportagem. Os militares israelenses chegaram neste domingo para reforçar o trabalho das equipes de busca após o rompimento da barragem do Feijão em Brumadinho, Minas Gerais. Há nesse grupo engenheiros, médicos e especialistas em tecnologias e em operações de salvamento. Os israelenses trouxeram radares capazes de identificar o sinal de aparelhos celulares a quatro metros abaixo da lama. Esses equipamentos devem ser usados para localizar desaparecidos. O comandante dos israelenses se reuniu aqui no centro de comando com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e com os comandantes das forças que estão atuando na operação. Eles trocaram informações sobre a área do acidente, as características geográficas da região e traçaram os parâmetros de como essa cooperação vai acontecer. Com a tecnologia deles, nós vamos aumentar em muito a chance de encontrarmos novos sobreviventes e também de estarmos tendo mais agilidade na questão de encontrarmos vítimas. O que, de certa forma, vai amenizar em muito a angústia que as famílias dessas vítimas têm passado. Em entrevista aos jornalistas, o tenente Pedro Ayar, a porta-voz do Corpo de Bombeiros, afirmou que os israelenses vão trabalhar na área mais próxima à barragem que se rompeu. A gente fez uma divisão de áreas e Israel trabalha coordenado com o Corpo de Bombeiros, uma equipe conjunta, principalmente na área que fica próxima à área administrativa, à área do refeitório. Então, antes do pontilhão, acima do pontilhão ali que foi colapsado pela onda de lama, a gente trabalha em conjunto. Abaixo desse pontilhão, aí realmente só são as forças aqui do Brasil mesmo. E sobre a barragem de número 6, que corria risco de vazar e atingir mais uma vez a cidade de Brumadinho, o porta-voz do Corpo de Bombeiros disse que agora a situação é favorável. Em relação à questão da estabilidade da barragem, ela continua estável. A gente teve uma... a gente continua tendo bombeamento de água para o esvaziamento dessa barragem. A gente tem uma diminuição da lâmina de água que estava na data de ontem em cerca de 46 centímetros. O monitoramento acontece em tempo real, então a todos os instantes nós recebemos informações atualizadas da barragem e a situação agora é muito favorável. A prioridade das equipes que trabalham no local é também unificar a lista de desaparecidos. Até então havia uma lista da empresa Vale, outras de moradores que procuravam um posto de apoio montado aqui na estação do conhecimento e uma terceira lista da polícia civil dificultando a contagem de desaparecidos. Os órgãos oficiais têm o zelo de trazer sempre uma lista oficial, por isso a demora em alguma captação de nomes. Bom, vamos acompanhar agora a entrevista ao vivo de Gabriel Faria de Oliveira, defensor público-geral federal. Como é que vocês vão resolver isso? Vai ter coleta de material genético no lugar? Porque eles estão lá sem informação nenhuma até agora. Então, justamente esse compromisso que eu vim de Brasília trazer à população. Porque nesse momento inicial ainda, digamos, está tudo muito novo e se está trabalhando com defesa civil para salvar vidas e para salvar corpos, para reabrir estradas, para reabrir a assistência de água, de luz, etc. Porém, ultrapassado esse momento de emergência inicial e de atuação de bombeiros e de defesa civil, é que a população vai começar a fazer um cadastramento mais denso e por isso que a Defensoria Pública da União está trazendo esse compromisso de ficar de três a seis meses no município de Brumadinho, aonde não é sede da Defensoria Pública, justamente para dar essa prestação de assistência a posteriori. O que vocês estão reclamando é que eles não estão conseguindo nem tentar identificar os corpos de outra forma. Os corpos são retirados lá da localidade, são pessoas que eles conheciam, de lugares que eles conheciam e eles, os corpos são levados diretamente, retirados de lá e eles não conseguem nem acesso para entender. Eu sei que a situação dos corpos é muito ruim, mas tem alguma coisa para dizer para eles? Eu não sei como é que está sendo o procedimento com a defesa civil, mas imagino que a partir que, pelo que a senhora está me relatando, estão fazendo um fluxo de levar os corpos para o IML, para fazer a identificação no IML, que é um procedimento relativamente comum. né? Então, acho que a população tem que ter uma certa compreensão da situação posta, né? Que não é uma situação fácil para ninguém. Defensor, nós estamos ao vivo para a TVNBR, o senhor pode, por gentileza, repetir as informações de suporte que serão dadas à população de Brumadinho? Então, a Defensoria Pública da União veio trazer o compromisso com a população de Brumadinho de disponibilizar defensores públicos nos próximos três a seis meses para acompanhar o processo, enfim, de indenização e de assistência jurídica para assistência emergencial, junto a Vale, junto, enfim, eventuais órgãos federais, prestar essa assistência jurídica para quem não pode pagar advogado e que tenha condições, enfim, de reaver os eventuais danos e danos que ocorreram em virtude do desastre de Brumadinho. Bom, nós ouvimos aí o Defensor Público-Geral Federal, Gabriel Faria de Oliveira, que está falando aqui sobre assistência às vítimas desse desastre em Brumadinho. Vamos continuar, então, com as informações para evitar boatos e notícias falsas, a lista oficial de desaparecidos foi publicada no site da Vale e da Defesa Civil e colocada na Estação do Conhecimento, que é um ponto de apoio aos moradores aqui próximo do local onde estamos. E mais uma informação, o Ministério Público pediu a prisão de cinco pessoas, três funcionários da empresa Vale, que trabalhavam diretamente ligados ao trabalho, ao processo de licenciamento da barragem que se rompeu e dois engenheiros terceirizados que emitiram laudos recentes atestando a solidez dessas barragens, a estabilidade dessa barragem. Também foram expedidos mandados de busca e apreensão na sede da Vale, em Nova Lima e no escritório de uma empresa terceirizada que prestava o serviço de consultoria para a empresa Vale. Também foi expedido mandado de busca e apreensão para pessoas ligadas a essas empresas. E outra informação, o Ministério da Defesa pôs à disposição do governo de Minas Gerais, mil homens do Exército para fazer esse trabalho de busca dos desaparecidos. Esses homens estão prontos desde sexta-feira para atuar aqui na região de Brumadinho, esperando apenas serem requisitados por Minas Gerais. Já o BNDES anunciou uma linha de crédito especial para empresas de municípios afetadas pelo rompimento de barragens. Além dessa linha de crédito diferenciada, o BNDES vai permitir o refinanciamento das dívidas de 4 mil e 800 empresas que atuam na região diretamente afetada pelo rompimento da barragem do Feijão. Mais uma última informação, os trabalhadores que morarem na área afetada pelo rompimento da barragem poderão fazer o saque das contas do FGTS. Isso porque uma lei de 2004 autoriza a liberação dos valores do fundo em áreas atingidas por desastre natural, quando há o reconhecimento de situação de calamidade pública ou situação de emergência, que é justamente o caso de Brumadinho. Nós vamos agora a Brasília conversar com a repórter Luciana Colares de Holanda, que tem outras informações do dia. Olá, Luciana, bom dia. Olá, bom dia para você, Luana, e bom trabalho aí em Brumadinho. Bom dia para você também, que acompanha a NBR e a TV do Governo Federal. Eu estou no Palácio do Planalto, onde desde as nove da manhã os ministros estão reunidos. Desde o início do governo, os ministros fazem esse encontro semanal, sempre às terças-feiras, coordenado pelo presidente Jair Bolsonaro. Mas hoje, quem coordena esse encontro é o presidente em exercício, Hamilton Mourão. Como disse agora há pouquinho, o repórter Ricardo Ferraz, o presidente Jair Bolsonaro, está em São Paulo, onde se recupera de uma cirurgia feita ontem para a retirada da bolsa de colostomia, que ele usava desde que sofreu um atentado na campanha. Hamilton Mourão disse ontem, em entrevista, que as discussões nessa reunião de hoje devem girar em torno da tragédia em Brumadinho, Minas Gerais. Vamos ver. Nós vamos começar a olhar aquela política nacional aí de controle de barragens, né? Vamos ver qual era as falhas que ela tem para a gente tentar corrigir isso aí, né? Tem falhas. Isso é uma reunião temática, general? É, reunião temática, porque a tratar de assunto de governança aí mudou para o tema Brumadinho, que obviamente ele está na ordem do dia. E o presidente em exercício, Hamilton Mourão, cumpre uma intensa agenda de compromissos nesta terça-feira aqui em Brasília. O primeiro deles é uma sessão solene em comemoração aos 20 anos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. O evento começa às 11 horas e a repórter Gabriela Noronha já está lá. Então, nós é para lá que a gente vai agora. Gabriela, bom dia para você. Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. É isso mesmo. Hoje é o lançamento aí oficial das comemorações dos 20 anos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Anvisa foi criada em 1999 para promover a proteção da saúde da população e hoje está está presente em todo o território nacional. É a Anvisa que fiscaliza, por exemplo, a entrada de produtos e pessoas nos portos, nos aeroportos e nas fronteiras do Brasil. É a Anvisa também que inspeciona as condições sanitárias dos aviões, dos barcos e ônibus que vêm de outros países e também orienta os viajantes para diminuir os riscos à saúde. A Anvisa também regulamenta aí temas ligados diretamente à saúde das pessoas. Alimentos, medicamentos, cosméticos, tabaco, agrotóxicos são algumas das áreas objeto de normatização da agência. Hoje, aqui na cerimônia de comemoração de 20 anos da Anvisa, será lançado o serviço de emissão digital do certificado internacional de vacinação, que é resultado de uma parceria com o Ministério da Economia. O Brasil é o primeiro país a oferecer um serviço online e gratuito de emissão desse certificado e que é exigido aí em mais de 100 países. Com a medida, o governo espera economizar mais de 120 milhões de reais por ano. Estão convidados para participar aqui hoje, como a Luciana falou, o presidente em exercício, Hamilton Mourão e também o ministro da Economia, Paulo Guedes, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta e o advogado-geral da União, André Mendonça. A cerimônia está prevista para começar logo mais às 11 da manhã. Os convidados já estão chegando aqui e a gente volta a qualquer momento com mais informações. Fique com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.